O senador Luiz Henrique foi o primeiro candidato a entrar no plenário, acompanhado de alguns parlamentares do PMDB e de partidos de oposição. Meia hora depois, chegou Renan Calheiros, atual presidente e candidato à reeleição. Os dois se cumprimentaram e ainda tiveram tempo para mais um corpo a corpo em busca de votos. O líder do PMDB anunciou o apoio da maior bancada do Senado, a Renan Calheiros. Eu indico o nome do companheiro senador Renan Calheiros como candidato a presidente dessa casa, cumprindo o que determina o regimento e fazendo a proporcionalidade que determina o nosso regimento do Senado Federal. E coube a líder do PSB apoiar a candidatura à avulsa de Luiz Henrique, que também é filiado ao PMDB. Em nome das lideranças do Partido Socialista Brasileiro, PSB, do PDT, do PSOL, do PP, do PPS, do PSDB, do DEM, além de membros de vários partidos, requeremos a inscrição da candidatura do senador Luiz Henrique da Silveira. No discurso de campanha, o catarinense prometeu transparência na distribuição das relatorias para os projetos de lei e defendeu a aprovação de uma reforma política com mudanças no financiamento de campanha. Veio da escola do grande líder Ulisses Guimarães, cuja lição maior é mais do que atual. O povo nos convocou para fazer mudanças. Renan Calheiros destacou as medidas de economia tomadas na última gestão como presidente e prometeu independência em relação ao Poder Executivo. Irei cumprir com rigor, com absoluto rigor, como tenho feito, o mandamento constitucional da harmonia e independência entre os poderes. Sobretudo, da independência, da qual jamais abdicarei. A decisão foi no voto, manual e secreto. Um a um, os senadores foram à urna, seguindo a regra de antiguidade de criação dos estados. Antes mesmo de a apuração chegar ao fim, Renan Calheiros comemorou a vitória. Com 42 votos, o resultado já era irreversível. Foram 49 votos para Renan Calheiros, 31 para Luiz Henrique e um nulo. O alagoano ocupa a cadeira de presidente pela quarta vez. Gostaria sinceramente de manifestar minha gratidão aos senadores e senadoras pela renovação da confiança. Conduzir o Senado Federal me honra muitíssimo e me obriga a redobrar o trabalho, triplicar o ânimo, quadruplicar a vontade de acertar para corresponder ao crédito que me foi concedido pelos senadores e pelas senadoras. O Senado precisa fazer mais uma reunião preparatória, desta vez para eleger os outros 10 membros da mesa diretora. Como não houve acordo entre os partidos políticos para indicar os representantes neste domingo, a eleição ficou marcada para a próxima terça-feira. Quando não há acordo, você tem a disputa, remete ao plenário, a decisão. É provável que não haja acordo para muitos cargos, então nós temos que fazer as disputas. Se fizermos na terça, será melhor.